Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Recruta o Diamante E no jogo de hoje estamos aí com os nossos personagens liberados e hoje eu vou responder algumas dúvidas que já rolaram no primeiro e no segundo episódio Que vocês mandaram nos comentários, sim, eu li muitos deles, então continuem mandando, é muito importante pra mim E vambora, vambora, eu sei que tem muita dúvida, os likes foram muito bacanas, então por favor, continuem valorizando a série, clicando no botão de likes Isso realmente me motiva muito trazer esse conteúdo e muito obrigado pelo apoio de vocês sempre, ok? Então vambora, vou responder dúvidas, vocês mandaram muitas dúvidas nos comentários, a gente já liberou o primeiro defensor, o primeiro atacante Hoje vamos fazer uma partida aqui de Hulk, de Termite e vambora, vamos ver o que acontece, que o bagulho é louco mesmo, a gente tá no mapa Bom, primeira pergunta, primeira discussão, rolou uma discussão de, ah Patife, muitas pessoas falaram Eu acho que o ideal seria você recomendar o pessoal a liberar primeiro o martelão, o Sledge, no lugar do Termite O Termite é muito importante, e se um noob entra com o Termite e morre, ele prejudica o time Olha, não é um argumento não válido, tá? Mas eu não acho certo você tirar a responsabilidade de jogo de um novo jogador, entendeu? E a responsabilidade dele com o Termite é só não morrer até explodir uma parede, mano E não é difícil fazer isso, tá ligado? É o mínimo Ah, mas tem muito cara marotando, tem muito isso aqui Tem, faz parte do jogo, é muito difícil lidar com isso Mas o cara tem que saber lidar, porque se ele, desde o começo, ele acostumar a jogar com Sledge e não ser importante Ele não vai entender o grande conceito do jogo, que é trabalhar em equipe Então por isso que eu realmente acho que o Termite é uma boa primeira opção na arma dele Ele é boa, ele é equilibrado, e ele tem uma opção importante Cara, o job do cara é ficar atrás da galera e não tomar marotada, mano Não tem segredo isso, brother Não é como se ele precisasse matar ninguém Nada, nada, ele só precisa chegar Vamos ver aqui, tá sem choque, certo? Colocou o Termite, malandro Explodiu, velho Ele fez o job, você fez seu job, brother Você fez seu job Come um pixel, fica na moral, entendeu? Puta, agora mandaram vendo isso aí E não tem Glass Ah, não tem Glass, beleza Então a gente fez a abertura O Glass começou a estourar O time já tá todo trabalhando A gente vai tentar agora só ganhar campo, brother É só ganhar campo, não tem muito segredo isso Vamos embora Eu e o brother ali, eu e o Ash, tamo aqui já começando Tá, então essa foi a primeira coisa que mais comentaram Ah, Patife, eu não acho que o Termite seja o ideal pra se começar Eu, por outro lado, realmente acredito que sim, tá? Acho o Termite um bom personagem Acho o Termite equilibrado E acho que ele tem muito potencial pra ajudar o time dele Com uma função não muito complexa, na minha humilde opinião Certo? Então acho o Termite uma excelente escolha Tá bom, mano Entendeu? A gente fez a nossa função O Glass matou quantos? Matou um, entendeu? Tá bom E a gente explodiu a parede pela qual ele matou Esse cara É assim, mano Eu não fiz nada Eu só explodi a parede, brother Se você é novo no jogo e você fez a sua função Mano Já era, brother Não tem migué, tá? Então, realmente o Termite é uma boa indicação Segunda pergunta O pessoal perguntou o que é o ano de planejamento Eu falei que o Rainbow Six ainda tem um ano de planejamento Eu vou explicar pra vocês O primeiro ano do Rainbow Six Eles tinham a cada três meses o lançamento de uma DLC Grátis, né? Todo mundo pode baixar essa DLC Quem compra o Season Pass ganha os operadores uma semana antes Mas a DLC lança pra todo mundo de graça, né? Então todo mundo pode comprar ela somente com o esforço do jogo Eram quatro DLCs DLC Canadá DLC Estados Unidos DLC Brasil E DLC Japão Dois operadores por cada país Um mapa por cada país Ok? Era isso Ainda no meio, né? Dessa atualização Eles lançam um patch Que arruma várias coisas Por exemplo, esse patch do Glass que saiu É da primeira do ano 2 Quando o Rainbow foi lançado O planejamento era somente um ano Então era pro jogo ter toda essa programação Apenas um ano Não era pra ter dois anos de planejamento Outro ano de DLC Mas o jogo bem, deu bem E aí a Ubisoft dobrou os planos O gráfico do Rainbow Six Diferente dos jogos Normalmente como que é o gráfico de lançamento dos jogos O jogo lança Aí vem aquele pico Aí o jogo começa a cair, né? O número de jogadores simultâneos e tal E aí depois tipo Ah, lança uma DLC Aí sobe pra caralho de novo e tal O Rainbow não O Rainbow é um crescimento constante Ou seja, ele tá sempre Crescendo E conquistando novos jogadores Então isso fez a Ubisoft Fazer mais um ano De desenvolvimento do jogo De suporte e tudo mais Se o jogo continuar crescendo Do jeito que já cresceu Se o jogo continuar nesse avanço Do jeito que já Caralho, eu tô muito louco Caralho, eu tô muito louco Eu não podia ter feito isso Do jeito que eu fiz aqui no mundo Caraca, eu toquei muito foda-se Eu não podia ter feito isso Ai meu Deus O meu calendário apitou Ok Então, queridos Opa Marquei você Marquei você Ele tá perto Ele tá na escadinha Ele tá mirado Esse ano O Rainbow tem mais um ano De planejamento Se não me engano É Espanha Polônia Não nessa ordem Mas é Espanha Polônia Hong Kong Morri Gastei a bala O que jogou bem também Esperou a hora que eu ia acabar Com a munição Ele provavelmente calculou Que eu gastei bala Olha, eu devia ter matado ele Eu devia ter matado os dois Mas tudo bem Mandamos bem Ajudamos bem o time Boa Já mataram o cara também Sobrou dois Então, queridos Vai ter mais um ano De planejamento Então, foi Espanha Já foi lançado Depois eu vi Hong Kong Polônia E Coreia do Sul Tá São os quatro Pestes desse ano Depois que a gente Pode conversar mais Então, temos ainda Mais seis operadores Pra lançar E mais três mapas Se o jogo continuar Com o crescimento Que está É praticamente impossível Que eles não ampliem Ainda mais Esse cara tem que sair Daí, tipo, agora Agora, agora Isso Vamos lá, garoto Manda bala Manda bala Só vara Vai, essa parede vara Vambora Hum, mas não tinha ali Beleza Ok, esse foi o planejamento Então, essas eram Duas dúvidas Que tinha O pessoal questionou A importância do Não que o Slade Não que o Slade Não seja uma boa opção Pra começar Mas eu realmente Acho o Termade Uma opção melhor Esse é o primeiro ponto Segundo ponto O Mais um Anjo de DLC Ok, tiveram mais perguntas Ah, das versões Rainbow Six Está sendo vendido Em várias versões Várias Uma delas É a Starter Edition Tá, edição inicial Quando você compra a Starter Você libera Já logo de cara Quatro operadores E todos os operadores Dali em diante Você tem que pagar Doze mil e quinhentos pontos Tá, pra liberar Eu honestamente não acho que vale a pena Vai demorar demais Pra você liberar cada operador A não ser que você jogue muito E tenha pouco dinheiro Na vida real Essa opção Não vale muito a pena Tá Tem o jogo normal Que vem com os operadores base Tem o jogo com o Season Pass Que vai vir todos os operadores Do ano 2 Ou seja Espanha, Hong Kong Polônia Ele está da sua direita Espanha, Polônia Hong Kong Coreia do Sul E tem a versão completa Que ele está full price Praticamente Está 160 reais No Play Eu sei porque eu comprei hoje Para o meu sobrinho E Ele quer jogar no PC agora Ele está migrando do Play 4 E Ela vem com todos os operadores Da primeira DLC Ai, ai, ai Esse cara está com o linha pulada errado Aí ele vai pular Ah, boi Eu estava no chão Eu não tinha visto Vamos ver se a gente acha esse cara na câmera Entrou Ele vai ter que dar a cara Foi, foi, foi Olha o pânico Olha o pânico Olha o pânico Ah, emocionou Porra, amigão Sério Jogou bem pra caralho Ele emocionou agora Esse é o refém Levanta essa mira Cacete, velho Porra, sério Caraca, que emocionada Tem que parar Eu não podia ter morrido, mano Vamos embora Ok Perguntas pontuais O pessoal fez mais perguntas Muito pontuais A gente está mantendo aquela nossa regra Eu estou com os operadores de DLC liberados Mas eu não vou jogar com eles Vou jogar só com os operadores Que a gente comprou Eu também não estou jogando muito bem Não, né O meu primeiro round foi ruim Os caras ganharam muito rápido Vamos lá Perguntas importantes Perguntaram o que é ADS O que é Iron Sights E falaram que eu tenho muitos termos De jogador de FPS Eu nem soltou jogador de FPS Assim pra ter tantos termos Mas eu demorei pra pegar também Até o pessoal falou Ah, entrar no ADS Não sei o que eu falava What? Então vamos lá Merde tudo Hipfire e ADS São as duas instâncias As duas posturas Que você pode ter O hipfire É aquela vista Que você não aperta nada É só começa E tem aquele Aquela mirinha na tela Branquinha Sabe? Então Aquilo ali é o hipfire Em tradução Eu acho que talvez seja Tiro do ombro Sabe? Então é a sua visão do ombro É quando você tem Você está aqui Nessa postura Assim E o ADS É o I'm Down Sights Ou seja Mirando pelo site Pelo buraquinho Pelo buraquinho da arma Digamos assim Então o ADS É quando você entra Naquela mira de perto Sabe? Então O I'm Down Sights É a mira de metal É a mira do ferro Do aço É a mira da arma É quando você não compra A COG Quando você não compra A holográfica A laser E tem as miras A COG É a mira Que dá zoom de quatro vezes E tem mais muitas miras Que vocês vão ver Ao longo Dos jogos de tiro Aí Tá? Então essas são as explicações Beleza? Então anota aí no caderninho ADS Assim Não, aliás Hipfire Assim, ó Certo? Hipfire, ó Hipfire ADS Certo? E é isso aí É só o que você precisa saber Ah, e a mira Eu tô com a mira A COG aqui Nessa arma Eu tô no Iron Sight Daqui o pessoal Eu não ia ter mesmo Você entendeu Só uma explicação Ok? Pra que tenha ficado claro Bom, vamos embora agora Puta, levou meu glass Set Dá a volta por fora Conhecer o mapa, né? Tu sabe a Tiff Realmente conhecer o mapa Qual que é o esquema Conhecer o mapa, brother É repetição de jogada Não tem muito segredo também Tem que jogar 80 mil vezes Pra começar a decorar Como é que é o mapa Pra ganhar um pouco de espaço Aqui por trás Beleza A boa notícia É que eles se trancaram lá dentro Certeza, né? Sim, certeza Então foi o seguinte Tá por aqui Ah, de onde, mano? Mano Cacete, sério, velho Eu não vi esse cara, mano Olha Puta, que bicho cagado Do cacete Ai, meu Deus do céu Vambora, vai Porra, não creio, mano Boa bala X1 Vamos ver quem que é o do time deles É o segundo do time deles E o primeiro do nosso Em teoria Foi o filhado Foi o filhado que me matou Ainda Será que ele não tem um droninho? Dronaldo? Dronaldinho? A melhor de você ajudar o seu time É você dronando sempre Sabe? Aí Boa, garoto Boa, garoto Joga demais MQV Conedjo Caraca Boa, Alec Então vambora Segundo round de vitória Vamos tentar ganhar um defendendo Para finalizar com essa partida Então resolvemos a DS Resolvemos a Seasons Acho que resolveu a maioria dos comentários Se vocês tiverem dúvida Manda aí Agora é a hora realmente De procurar liberar Operadores Tá? Eu acho que cada operador Que eu liberar agora Vai ser um tema de vídeo Então, ah Qual operador liberamos? Liberamos O, sei lá O Pulse Então agora vamos ternar com o Pulse Vamos montar o Pulse Vamos ajeitar o Pulse E eu acho que assim A gente consegue desenvolver Uma linha de raciocínio Para que vocês possam seguir O meu sobrinho mesmo Me agradeceu pelo vídeo E o feedback de vocês Tá sendo muito positivo Realmente não sou um profissional Não sou um deus de Rainbow Six Mas é incrível Como esses conceitos básicos Estão fazendo falta, né? Porque é um jogo muito complexo É um jogo de detalhes, né? Rainbow Six é um jogo De trabalho em equipe, mano Você Só pra vocês terem uma noção Você dá 5 coletes Então você dropar o Hulk Seu time inteiro pegar o Hulk Ele dá 50 pontos E sabe o que dá 50 pontos? Derrubar o adversário, tá ligado? Tipo É engraçado isso, né, mano? Então Eu deixei o Ah, não, dá 40 Ah, não, não Acho que dá 50 Ah, filha da puta Então, ó Vamos lá Aí, beleza Desci o Hulk Ganhei ponto Aí coloquei a barreira aqui Vocês vão ver agora Aí os pontos que eu vou ganhar Acho que é 10 pontos Para barreira, não é? Beleza Mais 10 pontos Para o reforço Então, mano Você ganha mais ponto Ajudando o seu time Do que você matando Tá ligado? É lógico que você tem que matar Se você matar vários Você tá melhor que o resto da galera Mas vocês entenderam É muito É um jogo muito teamwork, brother Muito teamwork mesmo Assim Ó, cada drone que você destrói Seu time deixa de Tá Caralho Sempre tomo no cu aqui Mas vou tentar Se o pixel escurecer um pouquinho Eu sento a bala Ó, alguém pegou meu conjunto de imunidade Ganhei 10 pontos Vocês entenderam? Rainbow é um jogo de equipe, mano Se você cumprir bem sua função Você vai jogar o Rainbow Ah, Patif, não mata ninguém Brother, as kills vão vir com o tempo, velho Esse cara ele marca Sempre que ele vê alguém no radar Tá estreando inimigos Bosta Boa Vambora Vambora Cacete, 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 cacete Vai, amigão Porra E a mira ali, velho Tá dormindo, brother Tá dormindo O cara dele só pode estar dormindo Caralho Caralho, brother O maluco ali atrás Meu Deus Ninguém vai me salvar, né Conedio, levanta-me Graças, cabrão De nada De nada, de nada De nada, compadre Eu meti o louco Que o cara era por causa do nome O Conedio Eu falei Vou meter o louco Caralho Beleza, deu certo É o que importa Aê, minei Até aqui que a gente vai finalizando Mais esse vídeo Espero que minhas respostas Tenham ajudado vocês Vou juntar um dinheirinho E a gente vai Personagem por personagem Liberando personagem por personagem Talvez quando a gente liberar todos A gente possa intercalar com mapas Talvez seja legal Enfim, meus queridos Muito obrigado Por vocês terem assistido esse vídeo até aqui Pelo apoio com a série Conto mais uma vez com esse apoio Um beijinho nessas bundinhas lindas maravilhosas Até a próxima Valeu Pum